Eu vivia numa aldeia, alegre sempre a sorrir, alegre sempre a sorrir O barulho era tanto, eu não podia dormir, eu não podia dormir O barulho era irritante, então mesmo a minha beira, então mesmo a minha beira O barulho era todo, uma vaca na cocheira, uma vaca na cocheira Aqueles de pôr de vaca, não se podia calar, não se podia calar O barulho era 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 o barul Aquele maldito vaca, ela vivia à vontade, ela vivia à vontade. Aquele maldito vaca, ela vivia à vontade, ela vivia à vontade. Aquele maldito vaca, ela vivia à vontade, ela vivia à vontade. Aquele maldito vaca, ela vivia à vontade, ela vivia à vontade. Aquele maldito vaca, ela vivia à vontade.